Primeiro, o Ronaldo falou, gente, a respeito das contratações, a gente estava falando sobre isso aqui do time e tudo mais, e um dos pontos que o Ronaldo disse em sua live, abre aspas, não esperem nenhuma loucura, nenhuma contratação de grande porte, porque não vai ter. É importante lembrar que o clube que eu encontrei estava na UTI e hoje ele está no quarto, mas ainda estamos no hospital. O Cruzeiro vai ser um clube sustentável, seremos competitivos. Ou seja, em uma só fala, o Ronaldo traz três tempos. Passado, relembrando que o Cruzeiro esteve nessa UTI e muitas pessoas esqueceram que o Cruzeiro esteve na UTI. Ele traz um presente, que o Cruzeiro está no quarto do hospital, irmão, você não saiu, você está hospitalizado ainda, você não está em casa, você está hospitalizado ainda, e ele traz um futuro dessa fala dele. Você vai sair andando daqui saudável. Daqui a pouco você vai sair daqui, mas você vai sair aqui saudável, que a gente vai trocar para o sustentável, e seremos competitivos, é o que ele disse, mas isso não é hoje, isso é lá. O Ronaldo, na fala dele, ele fala que isso não é agora, isso vai ser lá na frente. A grande questão é que gera toda essa polêmica, todas essas confusões, toda essa coisa, porque o torcedor quer esse lá que ele fala já, agora. Só que isso nunca vai acontecer, quem dera se fosse, né gente? Se a gente virar uma chavinha aqui e as coisas mudarem, né? Mas nada surpreende nessa fala dele, que eu acho que também, isso aí já está o discurso dele firme, desde sempre foi nesse discurso, né, Valor? É, e só assim, nessa fala, eu entendo que ele não diz que não iremos contratar. Eu não entendo. É grande o porte. Isso, eu entendo que o Cruzeiro, e vamos lembrar assim, por exemplo, a gente já falou aqui de um Wesley que foi um investimento de 15, não estou falando que o Cruzeiro vai contratar mais quatro fazendo esse investimento, mas quem falar que esperava que o Cruzeiro fosse contratar um Wesley com 15 milhões de reais, está mentindo. Está mentindo e está mentindo feio, na verdade. Está querendo surfar na onda de um aproveitamento, assim, absurdo, entendeu? O Wesley surpreendeu a todos. Na contratação, né? O investimento, né? Sim, o próprio Gilberto, mas estou falando o Wesley porque foi uma questão que envolveu acertar o salário e ainda pagar um valor para o clube que ele estava, que era o Palmeiras no caso. Então, eu entendo que ele vai trazer, aliás, já está trazendo, né? Enfim, tem jogadores chegando aí essa semana ainda. E é isso, a janela se fecha no dia 3 de abril. Então, nenhum susto. Ele não ia rasgar o que ele e a gestão dele fizeram no ano passado, que é de tentar... Pode fazer um comentário aqui agora, só para complementar isso aqui que você está falando. O Ronaldo fazia uma contratação hoje de grande porte. Olha lá, Marcelo. Olha lá, Luiz Soares. Fazia um cara de nome trazer sempre o Cruzeiro. É tão igual jogar no Mineirão. Ele vai quebrar as próprias palavras dele. Ele vai dar um tiro no próprio pé daquilo que ele mesmo fala. e vai estar sendo hipócrita com o discurso de austeridade, o discurso firme que ele vem a ter. E que não é sustentável. Que não é sustentável pelo momento do Cruzeiro. Porque voltar para o Mineirão hoje, ele mesmo, tem uma fala dele aqui também sobre isso, a gente vai ler aqui daqui a pouco também, eu vou falar sobre isso. Mas eu vi até hoje um pessoal falando sobre o negócio da imprensa, eu vi o Thiago Reis. Passei a raça, um abraço para ele aí. Mas ele estava lá questionando também. E até o Roberto Rodrigues, que eu comentei hoje também. Eu ouvi o Roberto Rodrigues falando também lá. O Roberto falando, pô, eu tinha que jogar no Mineirão, né? O Cruzeiro Amé podia ser lá e tal. Mas, gente, mas se vai, aí assina o trouxa ali com a Minas Arena. É como aceitar a situação. Vai ter que ser firme até quando puder. O Cruzeiro vai ter que ser firme. E vai ter que ser naquele doa a quem doer. Você acha que não incomoda? Não, você não queria ver o Cruzeiro Mineirão não, Valu? Você não queria ver não? E qual torcedor que não queria ver, velho? Eu estou... Do meu quarto até a arquibancada do Independência, são 12 minutos. E você prefere estar lá no... Não, não. Não há comparação. Não há comparação. Aqui, esse aqui também. Esse aqui mora o Boa Vista, do lado ali do outro. Ele prefere o Mineirão. Com todo o respeito ao estádio, tá? Só deixando bem claro, não é faltar com respeito ao estádio, ao América, que fez essa parceria, tratando o Cruzeiro muito bem, mas é questão de preferência. Mas voltando, só para a gente não mudar para o Mineirão. O Ronaldo Cruzeiro está fazendo sacrifício esse ano, cara. Para colher depois. É, mas é o que ele falou aqui agora, que está hospitalizado. Sacrifício para colher depois. E, né, Fabrício, ele falou que não vai mais pagar essas taxas abusivas. Ele deixou claro. Na fala, com certeza, o Valdir deve trazer aí. Não vamos mais, né? E é isso, cara. E outro detalhe que é importante, nós pedimos isso, nós cruzeirenses, tem 10 anos mais ou menos, né, Valor? Nossa. Torcedor do Cruzeiro falou, ó, tem que tomar uma atitude, gente. Cruzeirense é maltratado aqui. O Cruzeiro é maltratado aqui. O Cruzeiro não tem a condição ideal para jogar. Nós falávamos isso há quanto tempo. Nós temos que ser coerente também. É o famoso, sabe o quê? É o cara pedir, pedir, pedir. Aí, na hora que acontece, ele tem que aceitar. Você pediu, irmão. Foi o seu desejo, foi a sua vontade, mais ou menos. Faz um pedido ali para o... Pegou a lâmpada do ladinho lá, o que ele fez os três desejos. Cara, grandes mudanças provocam dores. E aí, você tem que ver se realmente está... E grandes poderes. E grandes responsabilidades, que eu já diria o tio Ben, entendeu? Tem que ver quem está realmente afim de suportar esse processo. É, porque não é para qualquer um. Não é. Eu tirei esse ano, estou aí igual o Sima sabe e tal, são já menos 14 quilos. Mas eu não consegui bebendo cerveja e nem fazer... Você tem que ser firme. Se você não for firme, se você der um olhinho na cerveja, você come uma peça dessa aqui. Você tem que ser firme aqui, você tem que ser firme o tempo inteiro. Então, fazendo coisas diferentes. O Ronaldo, ele deixou bem claro, não há negociação com o Mineirão. A realidade do Cruzeiro esse ano é jogar na Independência. Cara, não é o que ele queria. Estou triste. É triste, cara, ouvir. O problema com o coração nosso. Não adianta... Não adianta... Diz aí, Virjão. O Mineirão nunca foi nosso, mas provavelmente vai ser. Sim. Fecha aspas. Fala do Ronaldo. É, isso. Numa parte da fala, ele falou que vai ser uma luta que o Cruzeiro está conversando com o governo do estado de Minas Gerais, mas que essa novela... Em algum momento ele usou, essa novela não vai terminar agora e vai ser uma luta longa. Então, tem que ver quem está... E aí, gente, não é Ronaldo. Tem que ver quem está disposto a lutar com o Cruzeiro essa luta. E eu vou só fazer um recorte. Eu sei que era por uma outra circunstância. O Cruzeiro quase foi campeão brasileiro em 2010, jogando como nômade também, sem o Mineirão. Verdade. Então, assim, que o Mineirão ficou fechado de julho de 2010 até janeiro de 2013. E em 2010 o Cruzeiro não fosse a atuação nefasta da arbitragem. O Cruzeiro chega até a última rodada com chance de ser campeão brasileiro. O torcedor tem que estar disposto a comprar este barulho, não do Ronaldo, do Cruzeiro Esporte Clube. Porque uma das heranças que ele cita até recebidas é essa herança dessa relação insalubre da instituição Cruzeiro Esporte Clube com o contrato Minas Arena. E eu estarei sempre ao lado daquilo que for o melhor e mais saudável para a instituição Cruzeiro Esporte Clube. Não adianta vir com essa história de o Cruzeiro tem, o Cruzeiro não tem, o Cruzeiro não tem, o Cruzeiro tem que fazer o que ele entende que é melhor para ele, Cruzeiro, para a instituição. Não é pagar o valor, cobram o valor, então ótimo. Então isso é igual aluguel. Ninguém obriga ninguém a virar inquilino de ninguém. Ah, então você vai morar pior. Beleza, é o que o Cruzeiro está comprando. Eu vou morar em um lugar mais longe do meu serviço, mas esse preço seu aqui é abusivo. Que ponto, cara. Então eu acho que o torcedor é difícil, é custoso. Eu não falo isso com alegria, mas tem que comprar esse barulho. Pois é, olha só. Eu vou dar um destaque assim, antes da gente voltar rapidinho só para falar também do Pedrinho que ele comentou também, mas só para concluir essa questão do Mineirão aqui, eu fiz um comentário hoje muito chateado. E eu vou falar aqui numa boa de coração, porque eu penso isso no canal Cruzeiro ao longo desses anos aqui, eu sempre tentei representar o máximo para a galera do interior e dar voz para a galera do interior. E eu vi um comentário aqui de um torcedor reclamando, falando que a diretoria já abriu mão da torcida há tempo, já deixou claro que não faz diferença financeira e para eles nem esportiva, aparentemente. E já vamos para cinco mensalidades pagas por dois jogos na cidade. Esse comentário eu vi no Twitter hoje de manhã e o torcedor, que provavelmente é da Grande Belo Horizonte, reclamando o fato do Cruzeiro sair daqui e não jogar na cidade. Eu já vi vários torcedores da capital que são muito dodóis com o fato disso acontecer. Imagina se o torcedor que mora lá em Pouso Alegre, o torcedor que mora em Lavras, o torcedor que mora em Valadares, que mora em Patinga, que mora nessas outras cidades ao interior de Minas. Imagina se esse torcedor fosse tornar sócio só se ele pudesse ir em todos os jogos do Cruzeiro. Então, vocês vão me desculpar, mas para você ser sócio do Cruzeiro, por isso que a parcela é muito pouca de torcedores para aquilo tudo que a gente vê, porque é aqueles que mais engajam com o clube. E eu estou falando aqui não é só de Cruzeiro, seja de Corinthians, seja Dubai de Munique, seja do Atlético Unido, seja do Palmeiras, seja do sócio de qual time que for. O que a gente tem que ter responsabilidade é se você quer ser sócio do Cruzeiro, irmão, então seja sócio, não só pelo fato do time jogar na sua cidade, jogar perto da sua casa com a sua comodidade, não. Você tem que ser sócio para você ajudar o clube. É um sentimento um pouco a mais. É você fazer parte a mais do clube. É você sentir parte da propriedade daquele clube. Então quando você só quer ser sócio, só quer ajudar o clube na fase boa, quando o time está ganhando, quando o time está jogando perto da sua casa e tudo mais, aí é muito fácil ser torcedor de verdade, torcedor apaixonado. Então não externa que você é um apaixonado que está sempre junto com o time quando o time chegar nesse ponto. Porque o torcedor do interior faz caravana, viaja quilômetros lá. Eu vi no convite que o Cruzeiro postou nesse jogo contra o Cariacica, a mãe saiu com o filho de Valadares para lá ver o jogo, entendeu? É sócio do Cruzeiro e foi lá para assistir e acompanhar o jogo. Então, esse torcedor ele vai de vez em quando e ele não fica reclamando igual você, dodói da capital Belo Horizonte ou de Contagem ou de Betinho aqui próximo não, irmão. Eu moro aqui na região e o Cruzeiro ir para lá também é caro para mim, me incomoda, é chateado, mas a gente tem que estar fechado junto com o processo que está acontecendo natural. Ou vai querer virar a putinha da Minas Arena. É isso que vocês querem virar? Porque o Cruzeiro está comprando uma briga. Ou o torcedor vai junto agora com a diretoria enfrentar essa briga ou então não adianta de nada você reclamar depois de tudo que estava acontecendo lá dentro do Mineirão. Dos bares uma merda, do Cruzeiro não lucrando com nada, do estacionamento muito ruim, que não tem uma sombra naquele estádio, que o estádio atende muito ruim, que a segurança é ruim. Então, a briga é por todo esse processo. A gente tem que estar fechado com quem está junto com a gente nesse momento aqui agora. Pelo Cruzeiro. É só isso que eu queria pontuar aqui. Voltando, desculpa aí se eu falei merda aí, mas foi só um comentário que eu gostaria de falar mais cedo e às vezes no Twitter a gente não consegue falar ou deixa para falar na live. O comentário aqui, meu, que a gente não pode deixar de falar, Valor, Big e Fabrício. Abre aspas aqui. Esse dinheiro, e aí já vem importante agora a gente tocar nesse ponto. Esse dinheiro é para a gente terminar o ano. Fluxo de caixa, despesas operacionais, pagar salário. Com essa operação, a gente está garantindo que a gente termina o ano saudável. Não temos previsto fazer contratações com esse dinheiro. Fecha aspas. Qual é esse dinheiro? Investimento da SAF, na compra de 20% do Pedro Lourenço, empresário aí, do dono dos supermercados BH, que é um dos principais apoiadores do Cruzeiro e é conselheiro também do Cruzeiro. O próprio Ronaldo falou que ele é extremamente importante para a história do clube, escolheu ser parceiro do Cruzeiro, é cruzeirense fanático e tudo mais. A gente já comentou também na última live, Big, a respeito da compra da SAF, que foi um assunto que veio na semana passada e a gente já falou muito sobre isso, mas aí é importante e eu já esperava que isso viria a acontecer. Quando foi falado de contratação, eu falei, mano, isso não é dinheiro, de contratação não, de dinheiro de 150, de 100 milhões, de 150, de 200, de 180, cada um falou valor. Mano, quando veio esse negócio, eu falei, os caras achavam que a melhor vai pegar, lá vão pegar aí 100 milhões e vai trazer 4 jogadores. Seria ótimo para a nossa realidade poder fazer. Mas o Cruzeiro está onde? No hospital. O Cruzeiro não está no quarto, o Cruzeiro não está curtindo as férias, o Cruzeiro não está viajando, o Cruzeiro está no hospital. Mas sabe que... Dinheiro para comprar aparelho para respirar, é verdade mesmo. Você sabe o que pode ser, já que é para manter o ano saudável, como o Ronaldo disse, tem, Malu, já também pensando nessa possibilidade de aumentar um pouco ali a folha mensal. Então, Big... Pode ser uma... É, porque... Talvez o investimento é de você arrancar o dinheiro, falar assim, eu vou contratar ali, é uma coisa diferente. Esse dinheiro garantindo isso, quem sabe uma parte do dinheiro da Betfair possa ser investida nas contratações. Mas o que ficou, cara, essa questão... Não foi falado valores? É, é algo em torno anual próximo de 25 milhões, a Betfair. Ah, é verdade. Isso. Então, pelo menos na minha cabeça, quem sabe... Porque até diferente, viu? E aqui agora eu quero ver quem falou... Eu vi alguns falando... Eu vi até um meme criado na internet, eu desafio quebrar essa objeção que eu vou colocar aqui agora. Alguém fazendo a mesmo tipo de... Fazendo aquele meme, se eu não me engano, é até daquele rapper do Drake, que tem aqueles memes fazendo assim, né? Aí tem um meme, por exemplo, do Pedrinho apertando a mão do Sérgio Santos Rodrigues, aí o Drake fazendo assim. Aí o Pedrinho apertando a mão do Ronaldo, aí fazendo aquela cara... É completamente diferente e eu explico por quê. Quem provar que é o contrário pode mandar no meu direct, não precisa nem de poluir a live, não. O Pedrinho, ele está vindo e... Só para fazer uma correção, né, Virjão? Ainda ele não tem os 20% da SAF, o Ronaldo não... Pode virar, o Ronaldo até falou no português, claro, é como se fosse um empréstimo e isso pode vir no Debendures, pode ser convertido, ele está enxergando uma possibilidade de investir e de ter um retorno também, pode ser passado para ele como ações. O Pedrinho não está vindo para salvar o Cruzeiro de seis meses de salário atrasado, não, tá? Nem de transfer ban. Cruzeiro está religiosamente em dia. Então quem faz esse tipo de comparação, pensa melhor antes de escrever, antes de fazer o meme, etc. Ele está vindo exatamente para garantir nas palavras do Ronaldo que o Cruzeiro continue saudável e continuar saudável é porque para muitos virou normal o Cruzeiro não dever mais salários, mas para mim ainda não estou acostumado não, por conta dos últimos três anos de 2020, 2021, eu ainda não acostumei com essa coisa, para mim ainda é novidade, o Cruzeiro não dever salário. Então, essa parceria não está vindo para quitar salário atrasado nenhum. Cruzeiro não deve folha desde janeiro de 2022, quando essa gestão assumiu. É como se for no nosso dia a dia, você tem uma reserva, você tem uma reserva na sua conta banca, você tem as suas contas, fluxo de caixa, foi o que ele falou, com esse dinheiro o Cruzeiro não vai dever salário. o Cruzeiro tem 25 milhões. Então, eu não sei como é que esse dinheiro da Betfair... Mas é um valor que você pega ao longo, quantos anos de parceria, não foi falar também, talvez de vídeo também. Não sei, às vezes, pega esse valor, vamos supor que seria no ano esse valor aí, entendeu, que tem isso. Isso, anualmente. Anualmente. É anual. Aí você tem um sócio, foi falado quando chegou, nos 70 mil, que era por volta de 30 milhões de reais. É, agora está ali, 60 é isso aí, tem que ser puxado para baixo. Vamos suportar essa faixa de seus vinhos, sei lá, vou botar para baixo, 20 milhões de reais. Ou seja, está aí quase 50 milhões. É dinheiro que entra no Cruzeiro anual, se você tirar um mensal, já consegue dar essa ajuda, essa saúde financeira para o clube para se manter, para pagar contas em dia e tal. Mas a grande questão que eu vejo também do Pedro vindo nessa aqui, e quando eles vêm falar aqui que é ter fluxo de caixa, despesa operacional, pagar salário, é porque a gente não pode esquecer que esse hospital, como a gente fala disso, é de dívida do Cruzeiro. A dívida do Rodriguinho, é Fred, igual a gente falou com a outra lá, o lateral lá, o... Dodô. Tem Dodô também, Edilson. Quantos que tem? E aí, de onde vai ser essa grana que vai sair para pagar isso aí? Vai ser direto... Porque pelo que eu vi, o investimento do Ronaldo é saber controlar melhor essa gestão de grana do Cruzeiro e conseguir pagar essas dívidas. Porque eu acho que diretamente o Ronaldo tirar do bolso da equipe, da gestão dele e pagar lá, eu acho que não estou vendo dessa forma, não. A coisa que mais me tira o sono hoje com relação a Cruzeiro, não é... Eu estou preocupado com o rendimento do time, os reforços que eu entendo que precisam chegar. Nós temos três zagueiros, zagueiros mesmo, e um deles está machucado, que é o Neres. Mas se chama recuperação judicial. isso aí, o dia que tiver, o dia que for marcada essa assembleia, pode saber que eu não vou dormir, o estômago já revira só de falar, porque eu falo para vocês sem medo, muito do que o Cruzeiro vai conseguir fazer daqui por diante vai passar por essa questão da assembleia da recuperação judicial. E aí, em relação à cota de TV? O Cruzeiro pega um pedaço só esse ano. Vai ser um pedacinho, porque o Cruzeiro adiantou tantas, né? Está adiantado todo desse ano também? Até 2024, eu lembro. O ano que vem pega inteiro. O ano que vem que o Cruzeiro pega a cota completa. Esse ano ainda pega a fracionária. Eu achei que tinha mais um ano em 2024. E qual o valor? Vamos lembrar. Vamos lembrar. O valor, cara, foi um terço da cota. Foi uns 9 milhões, se eu não me engano. Foi esse valor, foi até um pouco mais que o Atlético mesmo jogando na Série B, por exemplo, do ano passado que eu vi o valor do que foi do ano passado. Inclusive, vamos destacar isso aí, que fizeram na Série B. É muito complicado. É forte demais. É o Cruzeiro, né, irmão? É o Cruzeiro. Olha só, continuando aqui, teve o outro assunto falado por Ronaldo Fenômeno. Deixa eu abrir aqui. Tiago Valo, se tiver mais uma, depois você me ajuda a complementar, a gente está perdendo aqui na live o assunto. Foi a respeito do... Ah, tá, isso que eu queria falar também, porque foi o assunto do dia. E o que o torcedor ficou bem assustado aí pela situação. O que aconteceu? O jogador não esteve entre os relacionados, mas não foi para Cariacica. Estou falando do volante o Alisson, não foi para Cariacica. Volta o time, folga no domingo, vem treinamento na segunda, o jogador treina afastado. Aí já começa aquela coisa. O torcedor realmente vai preocupar. Ué, peraí, tem coisa. E realmente teve coisa. Só que aí, vem ao longo do dia, né? Um fala uma coisa, um apura aqui, um apura ali, e a gente fica meio naquela terra desnoteada ali. E aí vem a informação que o jogador estava saindo, já tinha proposta, aquela coisa e tal. Mas a situação que chega é, não, abre aspas, não pensamos em vender o Alisson, só indisciplina e foi punido. Fecha aspas, Ronaldo falou isso na live. Ou seja, teve uma indisciplina do jogador Alisson no Cruzeiro e acabou sendo punido. Tem dois pontos que entram nisso. Ou o jogador influencia negativamente dentro do grupo, ou o jogador absorve o seu erro e dá uma volta em cima disso. O que vocês acham que vai ficar aqui agora, Tiago Valô, depois disso? Cara, eu acho que ele é jovem, fez muito esforço para vir para o Cruzeiro. Ele tinha muito mercado. Outros times, além do Cruzeiro, queriam o Alisson. Então, assim, dá uma, uma pensada mesmo. Ele é jovem para caramba. E é isso. Eu, particularmente, torço para que ele entenda que precisa melhorar nesse aspecto disciplinar. Porque não só eu. O próprio Paulo Pesolano já teceu vários elogios para ele. Acho que é um cara que tem condição demais de ajudar o Cruzeiro durante todo o ano de 2023. Torço para que seja passada. Porque a gente já viveu também situações no Cruzeiro de indisciplina. simplesmente, com perdão da expressão, os atletas eram jogados lá e dada a descarga. Eu tenho certeza que hoje as coisas são tratadas de uma outra maneira. Então, que seja superado e ele siga comprometido. O Cruzeiro precisa do Alisson, na minha opinião. Hoje, nesse momento, olhando para o grupo que existe hoje, o Cruzeiro precisa. Pode, lá no segundo semestre, essa fala minha caducar. mas hoje o Cruzeiro precisa do Alisson. Exatamente. Até para os jogos que ele chegou a fazer aqui. E é um cara que fez muita questão, identificado, enfim. Tomara que isso seja superado e ele siga no Cruzeiro se desenvolvendo. Você sabe o que eu pensei quando vi esse negócio do Alisson? Porque se você pegar dez torcedores do Cruzeiro, nove, você coloca ele meio que de titular. Principalmente o que ele apresentou da qualidade tanto física e técnica contra o Atlético Mineiro. Será que ele não bateu um pouco? Eu, Fabrício, eu estou pensando isso. Bateu de frente com o Pesolano sabendo da qualidade da técnica, a torcida sempre fala com ele. Eu quero uma chance mais na minha posição. Ah, mas isso aí não tem como saber. A única questão é que o Pesolano já falou sobre o futebol dele, não falou? Sim, elogiou. Não, ele elogiou não, mas ele fez uma crítica há pouco tempo. Não, porque falou que ele tem que ter um entendimento um pouco melhor. Teve essa. Ou seja, quando o técnico chega pra numa entrevista e ele falou isso, internamente já rolou alguma outra coisa. Já deve ter rolado algum desencontro ali. Eu não sei, será? Eu crio essa dúvida. Quando eu vejo um treinador dando uma conectadinha ou chamadinha da atenção de algum jogador, acho que internamente já é algo mais amplo. E aí vem uma notícia dessa, que ele teve alguma indisciplina. Qual foi essa indisciplina? O que deve ter acontecido? A gente não vai saber. A gente vai saber o superficial. Indisciplina pode ser várias coisas, Big. Indisciplina pode ser várias coisas. Desde chegar atrasado a desde falar merda com o próprio treinador desrespeitar eles, entendeu? Então a gente não sabe. Fica uma incógnita no ar. O importante é resolveu e não vai ser vendido. É o que foi falado. Eu acho que pro Cruzeiro perder ele hoje... Parece que o Ronaldo também explicou que... Não, parece não. O que o Ronaldo falou também é que é um menino que ainda precisa amadurecer. Sim, ele está se desenvolvendo. Se desenvolver. Ele não é um jogador pronto, não. É isso que eu falei lá na live. Eu nem sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Porque quando chega ao vivo é difícil, né, Viança? A gente fica meio perdido. Então eu falei vamos esperar, né? Pra ver a explicação do Cruzeiro ou do jogador. Eu falei eu tenho, pô chegar num acordo chamar numa sala vamos conversar tá errado indisciplina não pode evolução o jogador é jovem é importante então tudo isso acaba sendo eu acho que tem que conduzir da melhor maneira possível mas indisciplina é indisciplina né, Vigão? Então tem que ser... Não tem como. Música Música O que é isso?